A CIDADE NO BRASIL Ora boas pessoal, está tudo a andar ou não? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Depois trago-vos aqui um jogo de golf, para variar um bocadinho. Não pode ser sempre PVP e lutar contra monstros, então decidi experimentar aqui um jogo de golf. Já o joguei na vida real, aqui nunca joguei, portanto vamos ver como é que corre. Ok, 21, meu nome é John e o meu trabalho é levar-te a pincelar nesse clube, como é que é um profissional. Com o básico. Vamos lá. Para começar o seu jogador, pula-te no seu jogador. Quando o golfe está no top do seu jogador, pressa o jogador em frente. Dê-la uma vez. Para baixo. Então espera. Pula-te no seu jogador. Ok. Ok. Tá. Então vamos ver. E foi tudo para o lado. Acho que foi muito ao lado. Pois é, curvou muito para o lado direito. Não precisa ser o doido com a woção aqui. Eventual eu recebo no trabalho. royal. ete até öl請ir. Três trabalhadas no barco tal desse que foi certinho. Tja cor Apenas. Vemos for dois disparar. Val-te. Então vamos fazer o lugar da Bruce. Terno. Logico. Tanto mais real o forbade deixa real. � Sal. 号 vai ver. Vai ter em pé. Tantoшou feco aqui a pincelar. Agora vamos proıyoruz paraarsir e casar um antep 있�amente dentro desse色. estreito então temos que manter ali do lado direito tem aquela risca branca não é temos que manter o swing que é o quando a escuta na bola que o movimento dar cutaco tem que estar ali dentro daquela marca branca e ver é isso foi para o lado foi para o lado direito caraças vai difícil não difícil good job that's what we're looking for and you're also gonna receive feedback on your swing timing and that's the meter that kind of wraps around the two timing agora swing accuracy indicator your backswing timing refers to the point at which you transition from backswing into downswing if you do this too early you're going to reduce the power of your shot if you do it too late you're going to add power but increase the difficulty of the swing your downswing timing refers to how quickly you flick that swing if your downswing is too fast and if it's too slow you'll slice it let's try to get perfect timing on this next swing hmm perfect timing hmm very slow muito mal muito mal mas que é que será que está sempre a ir para o lado direito hmm estou a perceber hmm não 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 muito lá é isso vamos tentar de novo pois espera aí deixa ver aqui ah agora sim olha isso perfeito perfeito quase que acertava ali no viado certinho ali direito certo ali direito bom trabalho naquela parte parabéns você tem as básicas abaixo Pat não cano de esperar de ver você usar algumas dessas leções naquela leção vamos falar sobre uma das mais importantes habilidades que você pode ter à sua disposição e isso é o puting ah este é o atacado a curta não é agora para começar o seu put puxa-se no espinho o mais mais que você puxa-se o mais mais que você puxa-se o mais mais que você puxa-se bem feito não precisa dizer nada não precisa dizer nada o put-se o put-se é o quanto você acertou o seu put para colocar o seu put para colocar o seu put isso é o que estamos procurando estão a brincar comigo está calado estão nos dizendo que o seu put vai romper para a direita então você vai ter que olhar para a esquerda para compensar tem que olhar para a esquerda para o put para que você possa desligar o seu put para o seu put para o seu put ok, já percebi vai lá, vai lá, vai lá isso foi bem feito e com isso você está pronto olá e bem-vindo a esta leitura onde nós vamos falar sobre clubes e tipo de atleta eu vou mostrar-vos como fazer o máximo do que está na sua bolsa com alguns simples tricos indo acima com a inclinação olha, está a descer bem, isso é bom ver se você está em primeiro sempre gostei da jogação agressiva vai lá em 2 e vai ser recompensado por isso bem, isso é engraçado e não é verdade? ver se acerto aqui eu não consigo perceber não consigo perceber não consigo perceber a inclinação não dá pra ver não dá pra ver não dá pra perceber não dá pra perceber a inclinação meu Ah, acabei de perder. Bem simples, 4-footer vindo aqui. E com essa partida, ela venceu de volta imediatamente da tacada final. Não consigo perceber as inclinações na tacada final. Nem vou ver a classificação. Isto é o campeonato da escola. Imagina no Pro. Este jogador finalmente está fazendo algo. Estou esperando no próximo chute, mas o perigo se não estão cuidadosos. Uau, isso foi apenas tirado. 2º aqui no 8º. Tenho que ter cuidado aqui com... Com a areia, vamos ver. Olha esse bocado de relva. Tá bom. Lindo, lindo. Então, está a descer. Está a descer. Está a descer. Outra chance do birdie, mas um 2-footer aqui, ainda é bom. O efeito foi bom, só que foi pouca velocidade, pouca força. Toma. Lindo. Vamos embora. Vamos embora. Estou em último na mesma, mas vamos embora. Ah, não é isso. Onde é que estão? Onde é que estão? Ah, está aqui. Espera aí. Não é aqui. Não é isto. É isto. Leggings. Amarelo. E verde. Ai, fica muito mal. Fica só amarelo. Então. Este é por baixo. Um chapéu aqui. Posso pôr um chapéu? 150. Meu deus. Vai este. Bom, já está com mais ar de golfe, não é? Pronto, vamos deixar aqui a nossa Maria Silva. Fez grande jogo hoje. Está cansada, não é? Tem que descansar. Mas, olha, o jogo está muito bem conseguido. Eu não gosto de golfe. Bom, já tenho experimentado. Mas é um desporto muito difícil mesmo, por causa da técnica. Mas esse jogo consegue... Consegue... Dá para perceber? Ficas a perceber como é que se joga mais ou menos. E isso é muito bom. E é interessante jogar. Está muito bem feito o jogo, por acaso. Não fazia ideia. Mas está muito bem feito. Portanto, pessoal, a próxima live deve ser na quarta-feira. Fiquem bem. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.